Abertura Abertura O lugar é esse. Quem são vocês? Estamos iguais a você, perdidos. Toda noite eles vêm. Observam a gente até o nascer do sol. E uma janela para o outro lado. Abertura Vão ficar interessados em alguém diferente. O que é isso? O que eles estão fazendo? São aplausos para você, Mina. Abertura 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 Abertura